Oi pessoal, vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz pra Letícia, pouquinha coisa que ela perdeu tudo de repente e aí vou filmar pra vocês, então vamos lá. Eu comprei essa sandália, essa sapatilha, né? Ela é linda, da Zax. Letícia ainda não usou nada e ela amou, ficou louca. Comprei esse arquinho azul marinho pra combinar, né? Com a roupinha ali. Comprei esta blusinha, escrito Princess, com a manguinha de renda. Esse conjuntinho de regata. E bermudinha, tudo bermudinha ciclista. Vai ver com esse lacinho e uma pérola. Comprei essa camisolinha. Comprei esse outro conjuntinho aqui. Aí a manga tem babadinho, né? Aqui tem um bordadinho. Aqui ela é de babadinho e também de bermudinha ciclista. Essa blusinha de meia manga. Escrito Cherry, Cherry. Aí comprei esse outro conjuntinho, babadinho também na manga. E esse shortinho. Esse amarelinho. Também com shortinho. Olhando assim, parece bem pequenininho, que não vai dar, né? Porque esses dois aqui eu comprei no site da Dinda.com. E só tinha tamanho 3. Então como ela 3 dá nela, eu resolvi comprar porque tava muito barato. E quando chegou, eu confesso que eu me assustei com o tamanho. Mas eu experimentei e deu. Ficou legal. Dá pra usar. Comprei essa outra blusinha. Na gatinha. Essa outra aqui. Tem um cupcake. Então, aí tem essa blusinha também. Branquinha. E esse lacinho dela é nas costas, ó. Achei ela bem bonitinha. E comprei esse outro pijaminha pra Letícia, que aí é de meia manga. É de meia manguinha com... Tá preso aqui, ó. Com shortinho. Então foram essas. Umas comprinhas básicas da Dona Letícia, que de repente resolveu acordar e perder tudo ao mesmo tempo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.